Fala aí meus amigos, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Gente, hoje eu vou apresentar aí pra vocês um jeito muito fácil de você mudar o barulho do motor, né? O barulho do escapamento da sua moto. Um jeitinho fácil e rápido pra você que também, assim como eu, não quer estragar o escapamento original, né? E também não quer comprar um outro escapamento. Porque eu gosto mais da minha moto com o escapamento original, eu acho que fica mais bonito, então, né? É questão de gosto mesmo. Mas aí, ó, o barulho original dela é esse aqui, ó. Vamos ligar. Ah, ela é uma Titan EX 2010, modelo 2011, beleza? Completinha. Ela é o modelo mix, álcool e gasolina, né? Aí, esse aqui é o barulhinho dela original. Esse é o barulho dela original. Vamos desligar aqui. Pra mudar o barulho dela. O que que eu fiz aqui, ó? Né? Assim, você não vai gastar quase nada. Eu não gastei nada porque eu já tinha aqui em casa a pecinha que a gente vai usar. É uma arruela. Beleza? Só que, no caso, tipo, ela não vai entrar perfeitinha aqui dentro do buraquinho. Você tem que colocar ela bem aqui, ó. Aí, ela não vai entrar perfeitinha. Você vai ter que pegar, dar uma entortadinha nela. No caso, eu entortei com o martelo, ó. Tá vendo? Dei uma amassadinha nas duas pontas dela e dei uma entortadinha pra ela poder caber legalzinha aqui dentro. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar ela aqui no escapamento, ó. A minha já vai entrar, tá vendo? Tá encaixando direitinho. É só pegar e dar uma viradinha nela aqui, ó. Deixando um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Tem que deixar esse espacinho aqui, ó. Onde tá a minha unha. E deixar ela aqui, ó. De ladinho. Agora, eu vou ligar ela pra vocês ouvirem o barulho. Olha aí como já mudou, ó. Vou tentar filmar daqui pra vocês verem como é que ficou. Pro som vim mais aqui pra vocês. Ela vai ficar com esse assobio. Eu acho que fica legalzinho, beleza, galera? Se vocês gostarem aí, dá um joinha. Se inscreve aí no canal que logo mais a gente vai ter vídeo andando de moto por aí, hein. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.